meninas eu tô viciada de fazer esse modelinho aí eu tava aqui hoje é domingo olá meninas oi primeiro hoje é domingo e eu tava aqui pensando poxa vou mostrar para as meninas como é que eu faço esse modelo aí depois eu falei gente o que vicia a gente quer fazer o tempo todo né e depois eu pensei não isso não é vício é terapia aí ficou a reflexão da terapia eu sou filósofa a reflexão da terapia é o seguinte ó gente ó fui lá molhei o pincel tirei o excesso olha o que eu vou fazer vamos fazer primeiro depois vamos falar sobre a reflexão da terapia vou lá molho mais um pouquinho nem sempre acontece isso tá é porque tá bem úmido mesmo tá pra isso aí a reflexão da terapia é o seguinte é terapia porque eu gosto de pintar é terapia porque eu sei pintar ou será que também é terapia para aquelas pessoas que não sabem pintar e por isso elas fazem pintura abstrata nem tudo a gente sabe né então cheguei nesse estágio que a gente ainda dou uma rodopiada aqui assim ó vamos fazer eu não espero secar não e aí fica a pintura moda Adriana vocês podem olhar que esse modelinho aí tá numa moda chegou aqui gente hoje eu fiz isso e falei ah não vou mostrar para as meninas tu vai vir com a pontinha do pincel e vim terminando essa parte porque senão são muitas etapas de um desenho numa mão né sem contar que eu vou encher a cartela vou encher a cartela não vou botar só essa flor eu tenho outras cores de flor que eu tô terminando pra vocês verem ó tem umas que eu paro assim não faço miolinho vou deixar assim vou jogar as folhas tem outras que eu já vou lá pincel filete então eu quero meninas que vocês façam bastante tô treinando aqui outros modelos que eu tô aprendendo e eu quero que vocês façam bastante também pra vender porque eu esse modelo aqui vai deixar a gente rica claro que isso é um pensamento muito positivo né rica rica não é o fato mas o fato é que a gente vai vender muito porque esse desenho ele te chama olha tem outros que eu pego daqui pego de lá pego de qualquer lado eu não inverto não tá não inverto porque já viu né a gente tem que fazer o que é mais fácil pra gente tô levando lá pra matizar bem de leve porque eu não vou esperar secar ó já tô levando o pincel já levantado ó levantado ó tô curiosa pra saber quem que tá batucando isso é verdadeira gravação né e faço isso aí depois tu pode inverter pegar e aí gente façam de várias cores façam de várias cores faça esse modelo aí pra ganhar bastante dinheiro meninas porque o modelo ele te faz se sentir poderosa tá e vocês podem usar de imaginação fazer bastante modelinhos assim tá então é isso gente só isso que eu queria mostrar pra vocês beijinho não deixam de me seguir lá no instagram adriana matiz oficial fiquem de olho nas queimas de pedraria tô queimando tudo queima tacar fogo e quem tá batucando lá fora é minha namorada que eu fiz aqui uma tela aí entra muita barata gente na casa de vocês aqui tem barata voadora aí fiz uma tela botei lá na janela e a tela fica caindo tempo todo porque eu não nasci pra isso olha que lindo gente ó tô mandando ver esse modelo né então ela tá consertando a tela lá pra mim poder vou ver aqui na janela porque tá muito quente aqui no rio de janeiro aqui onde eu moro não tá chovendo e aí é bom dormir um pouquinho com a janela aberta beijo pra vocês deixem seu like que não é inscrito e se inscreva porque eu prometo pra vocês que o que eu aprender de novidade eu trago tá bom até a próxima